Olá, está entrando no ar mais uma edição do seu Jornal Legal. A notícia postal. Com Carlos Arroba, que sou eu, é... A Anette Mail, eu aqui, ó. E ainda Robinson, o ratinho. O mouse do Arroba e Bitbit. A caneta da Anette. E hoje nós vamos falar do correio. Isso mesmo. É esta prática que existe há mais de 4 mil anos, usada pelas pessoas para enviar mensagens e até encomendas umas para as outras. Os historiadores acreditam que o correio nasceu no antigo Egito, como uma forma dos faraós comunicarem seus decretos por todo o reino. Lembrando que eles usavam pranchetas de barro ao invés do papel que usamos hoje. Ou seja, o trabalho dos carteiros era bastante pesado. Outros povos, como os cretenses, apostavam em um tipo diferente de carteiro. Foram os primeiros a usarem os famosos pombos-correio. Os aztecas foram os primeiros a dar um uniforme para os carteiros. Estes uniformes os faziam ser bastante respeitados, além de lhes dar imunidade entre todas as tribos. Foi só no século XIX, lá na Europa, que os correios deixaram de ser um privilégio dos governantes e dos mais ricos. E passaram a ser mais acessíveis para todas as pessoas. Uma coisa que facilitou muito o trabalho dos correios foi a criação dos selos. Os selos serviam tanto para provar que a pessoa pagou o envio da carta, como também para mostrar de onde a carta foi enviada. E muitas pessoas, inclusive, começaram a colecionar os selos. Inclusive eu... E agora vamos a uma reportagem especial do Tinta Repórter, que foi aos correios para ver como funcionam as coisas por lá. É contigo, Tinta! Oi, Anete! Oi, Arroba! Olha só, hoje é muito fácil da gente se comunicar. Claro, a gente passa e recebe e-mails o tempo todo, não é? Mas nem sempre foi assim. E a correspondência só era feita por cartas enviadas pelos correios. Então, vamos descobrir agora como isso funciona. Oi, moça, tudo bom? Tudo bom! Eu queria saber como é que eu faço para enviar essa carta aqui. Olha, nós precisamos contar o envelope, endereçá-lo, colocar o nome do destinatário, o endereço, a cidade e o CEP. E no verso, colocamos o seu nome, o endereço e o CEP também. Que legal! Puxa vida, não é tão difícil, né? Não, não é difícil. E o CEP a gente sempre descobre aqui, né? Descobre, nós temos todos os CEPs. Ah, que legal! E muitas crianças vêm aqui, assim, na agência do correio para enviar cartas? Vêm, vêm. As escolas trabalham bastante com as cartas. O envio das cartas para desenvolver a comunicação entre as crianças. E o Papai Noel, na época do Natal, enviam bastante cartas para o Papai Noel. Que legal! E depois de entregar as cartas, para onde que elas vão? São encaminhadas para o centro de tratamento e lá são distribuídas para as entregas, para as unidades de entrega em todo o país. Em todo o país? Inclusive fora do país. Ah, claro! Para fora do país também. Puxa, muito obrigado, hein? É muito legal. Eu vou botar minha cartinha agora. Tá certo! Olha só, eu fiz tudo o que a senhora mandou, ó. Preenchi bem direitinho. Pode mandar. Ah, tem que pesar, né? Tomara que não fique pesada demais. Valeu, hein? Muito obrigado. Tchau, tchau. Então é isso, arroba e a net. Tinta Repórter, diretamente dos Correios, para o Jornal Legal. Ai, eu adoro as reportagens do Tinta. Ah, são sempre muito boas mesmo. Olha, a produção quer me entregar uma encomenda. Obrigado. Hum, olha aqui, olha. Oh, é do Tinta. É do Tinta. Ah, é do Tinta. Tinta, vamos ver aqui. Hum, que letra bonita. Olha só. Ah, olha que interessante. Ele está dizendo aqui, para a gente lembrar para o pessoal, que além do Correio Tradicional, existe também o Correio Eletrônico. Que nada mais é do que os famosos e-mails. Eu adoro mandar e receber e-mails. Mas também é sempre bom receber uma cartinha escrita à mão. Não é, arroba? É verdade. E com essa cartinha, nós nos despedimos de mais esta edição do seu Jornal Legal. A notícia postal. Tchau. Tchau, tchau. Não sei o que eu vou ler, eu vou ler agora. Olá, esta é o Entrando no Ar, mais uma edição do seu Jornal Legal. A notícia escritural. Com Carlos Arroba. E a Netmail. E ainda, Robinson, o Ratinho. O Mauzido, o Arroba e Bitbit. A Net. Ah, eu adoro escrever, Arroba. Ah, é uma das melhores formas da gente se comunicar. Sem dúvida, Net. Claro. Podemos nos comunicar através de cartas, através de e-mails. Histórias, poesias. Ah, e para quem gosta de escrever histórias e até poemas, seria bom investir um tempinho nisso. Afinal, o que que é mais divertido do que dar asas à imaginação? Mas se a escrita não tivesse sido inventada, nada disso seria possível. Ah, não seria mesmo, Net. O nosso comentarista Professor Sabe Tudo vai nos contar como surgiu a escrita. Olá, Net. Olá, Arroba. Tudo bem? Hoje nós vamos falar da história da escrita. E ela começou há muito tempo lá na pré-história. Só que antes, os homens das cavernas usavam desenhos para se comunicar. Ao longo de muitos anos, várias civilizações desenvolveram muitos tipos de escrita. Mas foram os romanos que criaram a escrita como nós conhecemos hoje. Ou seja, unindo letrinhas que juntas formam palavras. Mais ou menos assim. Tchau, tchau. Quer saber uma curiosidade, Anete? Qual? Ah, as letras não são iguais no mundo todo. Ah, eu sei, Arroba. Muitos países têm tipos de escrita bem diferentes do nosso. É verdade, Anete. Aqui no Brasil, nós usamos um tipo de escrita chamado alfabético. Na China, por exemplo, é utilizado o sistema logográfico. Por exemplo, assim se escreve Jornal Legal em chinês. Ai, Arroba, não entendi nada. Tudo bem, Anete. Grande parte dos chineses também não entende o nosso tipo de escrita. Para entender, só mesmo estudando, não é? E assim terminamos mais uma edição do seu Jornal Legal. A notícia escritural. É isso aí. Tchau. Tchau. Ah, eu não dei isso aí também. Ah, não. Não, não. Esse é meu. Não, eu... Então, hein, Arroba com esse lenço vermelho no pescoço. E tu me aprenda. Mais florida que uma roseira na primavera. Ah, são seus olhos, são seus olhos. Buenas, que me espalham porque está entrando no ar mais uma edição do seu Jornal Legal. A notícia regional. E hoje vamos mostrar um pouco dos costumes e tradições que temos aqui no Rio Grande do Sul. Como, por exemplo, os trajes típicos. Muito utilizados nas festas tradicionais gaúchas. Anete está usando um vestido de prenda com uma rosa enfeitando o cabelo. Ai, que elegância. Arroba veste uma bombacha cinza com detalhes nas laterais chamados favos de mel. Uma guaiaca de couro na cintura e botas também de couro. Ah, uma elegância galdéria. Que maravilha. E para falar um pouco mais sobre os costumes gaúchos, nós temos no programa de hoje a participação de um convidado louco de especial. E ele já está conosco no estúdio e vai dar uma palavrinha com a gente. Como vai o senhor, seu Bagé? Bah, mas que tal essa? É uma honra pra mim participar do Jornal Legal. Tô mais facer que mosca em tampa de xarope. O senhor está me escutando bem. Melhor que aparelho de surdez com pilha nova. O senhor poderia falar um pouquinho sobre o chimarrão? Não só falo, como bebo. O chimarrão é um chá feito de erva mate. E a erva mate é de origem indígena. Ele é servido quente e tem um gosto amargo, mas é pra lá no especial. Ah, mas é muito importante que o vivente tome tudo que foi servido na cuia. Pois no final do mate, a cuia tem que roncar. Muito obrigada, seu Bagé. Foi maravilhosa a sua entrevista. Oi, o que é isto, arroba? É o ronco da cuia. E não podemos esquecer também que aqui tivemos importantes contribuições da colonização portuguesa, espanhola, alemã, italiana e muitos outros imigrantes que aqui chegaram e construíram a nossa história. E com essa notícia regional, terminamos mais um... Jornal Legal, a notícia louca do especial. Tchau! Tchau! Bom dia! Está no ar mais um Jornal Legal. A notícia que veio de Portugal em Manaus. Mas como é que é, arroba? Eu tenho aqui que esta é a notícia imperial. É a mesma coisa, Nete. Acontece que hoje falaremos sobre o Brasil imperial. E essa história começa com a vinda da família real para o Brasil colônia. Tu sabias que o rei de Portugal já mandou em todo o seu reino aqui da capital do Brasil? Em Brasília? Não, é Nete. Na época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Ah, eu me lembro dessa história. Foi uma época tensa para Portugal, pois havia uma guerra entre dois países muito poderosos, Inglaterra e França. Portugal ficou no meio dessa história e não conseguiu agradar os dois. Até que a França resolveu invadir Portugal. E foi assim que, encorajados pela Inglaterra, a família real e mais membros da corte fizeram todas as suas malas às pressas e embarcaram para o Brasil. Muito bem. Bem bonitinho. Ah, olha o padrão dessa camisa, que coisa mais bonita. Eu adoro ela. E esse paletó, então? Cruzes. Ah, pois é, Nete. Uma coisa é a gente arrumar a nossa malinha para passar um mês na praia. Outra coisa bem diferente é uma corte inteira empacotando todas as suas roupas enormes e joias para vir para o outro lado do oceano por tempo indeterminado. Para tu teres uma ideia, Nete, cerca de 15 mil pessoas vieram para o Brasil nesta viagem. E depois, o que aconteceu? Ah, a França acabou sendo derrotada. Aí, os portugueses, que tinham ficado em Portugal, começaram a acusar a família real de ter abandonado os súditos. E fugido para o Brasil. E o rei teve que voltar. Mas, para tomar conta do Brasil, deixou seu filho, Dom Pedro I. Mas, no final da história, Dom Pedro I acabou desobedecendo ao seu pai e proclamando a independência do Brasil com o famoso grito, independência ou morte! Assim, ele virou imperador do Brasil. Oh, entendi. Bom, o nosso tempo está acabando. Este foi o Jornal Legal. A notícia é imperial. Até porque nós temos que ir para a praia. Ah, é claro, claro. Olha só que bastou. E aí E aí E aí E aí E aí